Eu vou atender a pedidos e vou trazer mais comerciais antigos sobre rádio PX. Dei uma garimpada aí na internet e achei mais algumas coisas. Dá uma conferida aí. E aí, gente, que é o Trix. Tem o Smokey Bear C.B. Patrol car. Eu vou atirar. Olha, Smokey. Eu vou atirar. E.B. McCall's arch-rival, the Bear Masher. Banged up, tough, and full of tricks. Ele smanxed Roadblock and kidnapped my partner. Catch him at the cross. Each truck with detachable trailer, swing-open doors, movable figures, and 18 wheels. Plus, the Bear Masher has a bear trap, spring-loaded catapult, and battering ram. Not this time, Bear Masher. C.B. McCall, Bear Masher, and C.B. Patrol car. Comes with booklet that teaches you C.B. Radio Talk. Over and out, good buddy. Olha só esse comercial, hein? Isso aqui não é muito antigo, não, mas você vai curtir pra caramba. Vamos lá. Eu sei que você está curtindo. pra caramba, né, esses conteúdos que eu trago aqui. Só peço uma gentileza. Compartilhe o nosso vídeo. Deixe o seu like aí, o seu joinha. Tá certo? E recomendo o canal aí pros outros macanudos. Tá bom? Então vamos lá. Tem mais um comercial antigo aí chegando. A Royce C.B. Radio. Breaker 1.9. A paint shaker. O seu C.B. may never get torture like this, mas bumps and jolts can be a real problem for some C.B. radios. That's why Royce is designed like this, with fewer wires, exclusive modular construction. Royce C.B. It's built to take it. That's a big 10-4. And now... 40 channels and built to take it. The new Royce C.B. Before you buy a C.B. system, find out where the radio goes. The high gain 9 goes in the trunk. Out of sight. A cable leads to this mic speaker unit, with volume, squelch, and digital channel readout. It even disconnects, so you can lock it away. And the high gain 9 can be remanufactured for 40 channels. After January 1st, send this certificate to high gain with $25. The high gain 9. It's out of sight. High gain. We keep people talking. TKS aí, macanudo, por assistir o vídeo até o final. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis. Rádio Peixão. Legal, né? Legal pra caramba esses comerciais. Você vê que tem o comercial do brinquedo, né? Que naquela época eles estimulavam o uso do... da faixa do cidadão, através dos brinquedinhos. Então as crianças tinham ali. E já havia um PTT, né? Você viu que esse... Quer dizer, o mic. O pessoal chama em PTT a chavinha. Quer dizer, já havia um mic ali pra você... pras crianças poderem estar brincando. Eu acho legal pra caramba, né? Então já ia acostumando ali pra querer falar no rádio PX. Tem um outro comercial que passou, que é um pouco mais moderno, que já é desse rádio da cobra, que tem bluetooth e tal, que você consegue parear o rádio com o celular e consegue mexer. Por exemplo, o caminhoneiro tá lá almoçando e de repente alguém chama ele no rádio, através do celular dele ele consegue atender. Muito interessante, né? Muito bacana esses rádios modernos aí da cobra. E tem também um teste muito interessante que a gente pôde conferir aí no comercial desse último equipamento, que eles colocam o equipamento, o Ranguin coloca numa máquina e essa máquina começa a fazer uma trepidação pra provar que o rádio realmente aguentava o tranco, que você podia passar em ruas esburacadas, enfim, era feito pra aguentar. Pega um rádio desses aí, pega um rádio desses aí que eles vendem pra gente aqui no Brasil. Pega e coloca nessa máquina aí. Não vai sobrar capacitor, não vai sobrar resistor, SMD nenhum, não vai sobrar nada, nada, nada. Nenhum componente. Vai sair tudo, tudo. Ô radinhos ruim, viu? Tem uns radinhos aqui brasileiros, quer dizer, não é brasileiro, é chinês, né? Que eu vou falar a verdade. Os equipamentos, viu, que eu vou falar pra você. Tá trocado pelaquilo, perde a lata. Tem uns aí que é bom, mas tem uns tranqueira também. Precisava arrumar uma máquina dessa aí pra gente trazer aqui no canal e testar ao vivo. Colocar o rádio lá, deixar balançar mais um, pelo menos uns cinco minutinhos pra gente ver o que ia sobrar.